Sejam bem-vindos. Como sabemos, o auxílio emergencial, o voucher, será pago em três parcelas, abril, maio e junho. Este é o projeto que concede o voucher. Porém, no Congresso Nacional existem projetos de lei para prorrogar a duração desses pagamentos. Vejam. Projetos prorrogam auxílio emergencial até 31 de dezembro deste ano. Já estão em análise na Câmara dos Deputados projetos de lei que visam prorrogar a concessão do auxílio emergencial, o voucher, para trabalhadores informais. Pela lei 13.982, barra 2020, o benefício será concedido em três parcelas, como falamos anteriormente, abril, maio e junho, pelo projeto original. Vejam que o projeto de lei 2.222, barra 2020, do deputado Volney Queiroz, do PDT de Pernambuco, prorroga por mais três meses o benefício. O PL 2.365, barra 2020, proposto pelos dez deputados da bancada do PSOL, prevê que o auxílio seja concedido por nove meses. No projeto do deputado Volney Queiroz, são mais três meses. No projeto do PSOL, são mais nove meses. Também o PL 2.357, barra 2020, estende o pagamento até 31 de dezembro deste ano, prazo de vigência da calamidade pública decorrente da Covid-19. Já o PL 2.283, barra 2020, apresentado pela bancada do PT, visa aumentar o período de concessão do auxílio emergencial para um ano. Este PL altera a lei 13.982, barra 2020, e prevê que após o pagamento do auxílio por doze meses, o período de concessão do benefício poderá ser prorrogado novamente por ato do Poder Executivo. Então, como estamos vendo, há quatro projetos tramitando no Congresso Nacional para a prorrogação do auxílio emergencial. Há projetos para prorrogar por três meses, há projetos para prorrogar por nove meses, e há projetos até o final de 2020. Projetos que tramitam no Congresso Nacional pretendem prorrogar o auxílio emergencial, o chamado voucher, este auxílio emergencial por conta da pandemia do coronavírus. O projeto original previa pagamentos em abril, maio e junho. Agora é aguardar a decisão do Congresso Nacional para saber se realmente este auxílio emergencial será prorrogado. Nós vamos deixar o link desta matéria na descrição do vídeo. Se você gostou deste vídeo, deixe seu like, compartilhe, inscreva-se no canal, ative o sininho para receber notificações. Muito obrigado a todos e até o próximo vídeo.